E aí meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Estão muito chiques Saber que hoje vai ser o primeiro São Paulo Fashion Week do teu filho? Você vai desfilar, cara? Poderia Será que eles estão preparados pra me ver? Será? 1, 2, 3 e já! Tchanam! O meu Nike Zon Ben & Jerry's Um macacãozinho Colar, que faz tempo que eu não uso colar, eu usava muito colar Mas parando, parando de usar Quando eu vi um tá mais usando, tem um monte de colar aqui Eu falei, não, São Paulo Fashion Week, eu vou botar um colar zota Eu tinha o cabelo pra trás pra dar um arpique blinders E é isso que vocês ouviram Partiu São Paulo Fashion Week Eu já fui em alguns São Paulo Fashion Weeks Mas esse aí vai ser exclusivado Gosto da vibe, gosto de ver os desfiles Só que agora por ter tido um convite pessoal desse amigo nosso De um lançamento dele, inclusive, vai ser outra história Fale, Pazú, esse aí a gente tem que ir bem arrumado Tô indo numa vibe bem street zone Tô indo numa vibe o quê? Country? Né, filho? E eu tô indo numa vibe... Comenta aí embaixo qual que é minha vibe Só não... só não destrói, né? Só não dá uma destruída É que eu tô com o ego inflado aqui Tô me achando gato Ele fala que tá uma vibe banana de pijama Sei lá, eu vou ficar triste, né? Eu não tô acostumado a usar jardineira Faz tipo anos que eu não uso ela É jardineira o nome disso aqui, né? É, jardineira é macacão Macacão Temos uma tradição com o Nick que ele tá reivindicando Que ele tá falando Papai, não vai falar da tradição Não, a tradição é a seguinte Quem vê o sorriso do Nick nesse vídeo aqui Não deixar o like no vídeo São sete anos de azar pra você aí, viu? Cadê? Ah, aqui, aqui Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Eu quero genzima, eu quero genzima É isso Quem viu, viu? Quem não viu, não viu É impossível não ter visto também, né? Você se distraiu em algum momento, assim Olhou pro lado Porque você tá assistindo o vídeo, não viu? Eu acho uma falta de consideração Você não deixar um like nesse vídeo E ajudar a propagar Porque é vídeo novo Quem é, senhorita? Então sempre, sempre gosto Lembrar vocês Que vocês deixando o like Ativando a notificação E se inscrevendo Principalmente aqui no canal Você não perde nenhum vídeo E faz o YouTube te recomendar os novos vídeos Ai, Cris, às vezes não chega aqui pra bem Às vezes não cai Não cai Porque você não ativou tudo possível Pra esse canal te notificar Nossa O que aconteceu? É um look meio street gótica Eu fui ali fora Voltei, você tem que ter batom preto? Oi, papai Bom dia Tudo bem, papai? Tudo ótimo Carreiro do irmão Abração de bondinho Papai Sem o baldinho Eu quero um abração forte Forte, forte Ai, que delícia Bom dia, papai Bom dia Bom dia Estou no colar? Bom dia, colar Roda, 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 roda Roda, roda Roda, roda Roda, roda, roda E aí, papai? Estamos chegando? Estamos chegando Estamos chegando Ó, estamos a 3 minutos da localização Desembarque pelas portas laterais aqui com muita segurança Tem uma balinha, uma aguinha Pode levar, viu? Não, no caso não Depois a Uber me reembolsa Ih, morreu Não tá tendo Não tá tendo Coloca a piscalerta aí Roda, 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 roda Tá reservado em azul Tá Vocês podem escolher um lugar que se confortava pra vocês que beberem Sejam fechizão Yeah Esse é bom O Nick tá aqui só dando risadinha Eu era modelo Eu era mais nova Mas não era só modelo de foto Era de passarela Isso é uma vibe da hora, né? É Eu aposto, se eu voltar Eu amo desfilar O problema é a parte que destrai Esses bastidores É, paulada Glorosa Tá revelado São Paulo Fashion Desfile da marca do Carlinhos Maia Não falei pra vocês ainda, né? Basca Pronto, colocamos uma roupa mais levinha Porque agora Passeio com o Gael Teve rolê com o Nick Agora é rolê com o Gael Tem que ser justo A vovó tá linda A vovó tá linda? A vovó tá linda Tá mesmo Tá mesmo, né? Tá Tá, papai Deixa eu ver esse óculos aí Coloca Massa, hein? Massa, hein? Massa, hein? Olha, meiei o papai Oi? Meiei o papai Meiei o? Vermelho 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 Que cor é o boné do papai? Boné do papai meieio Vermelho Meieio Chegamos Chegamos Acordou? Chegamos Vamos brincar Vamos brincar Parquinho 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 Qual que você quer aí, filho? Você escolhe Você que comanda o show Quer ir no carrinho bate-bate? Bate-bate Quer ir nele? Quer ir nele Vamos lá, então Olha lá, ele foi sozinho, gente Olha lá Sentou lá sozinho Faz o poro pra dar um autógrafo Ah, claro Daqui, vem Aqui? Emily com Y? Isso Um beijo Uhul, muito obrigada Prazer Eita Agora vai Eita, só porrada Tchau Eita, porrada Ai, porrada Tchau, papai Tchau Ai, meu Deus, quase Agora é a vez do papai Agora vai dirigir com o Gael E será que é mais barbeiro, papai? É mamãe ou papai? Ah, eu vou bater muito Se prepara, hein, filho Eu vou ter a proposta de bate-bate Segura ele aí pra ele não bater pro pescoço na hora que você bater Não, tá bom A perninha tem que ficar pra dentro Eita, me empurrou Ai, ai, ai Vou bater, vou bater Ai, minha vida Vou bater aqui Ai, ai, ai Nossa Caiu o teu boné Acabou? Não, não Ai, boa Obrigada Eita, doida, né Você tá doendo Faz, faz, faz 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 De um De um De um De um? Vai, só você então, clica Eita Vai lá, joga a bola lá Vai, filho, assim, ó Joga Joga Quase Vai, vai, vai Joga Nossa, quase Brinquedo do Minion, hein Vai lá E eu adorava isso quando era pequeno de bater Quando ele apareceu, você bate, ó Ó Bate Tá bom, hein Bate, bate, bate Ó, bate Isso Vai, filho Bate Isso 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 Bate, bate Agora é a versão tubarões, ó Lá Agora é a versão tubarões, ó Viu? 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 Esse desengajou ele, ó Foda que pra testar se ele gosta ou não do brinquedo, ó Príncipe do teste, ó 6,20 Durou um segundo aqui e não gostou Mais Que massa Chega nos carros a bolinha, filha Joga no carro No carro, no carro Isso, no carro, joga É isso gente, acabamos de chegar em casa Finalizando esse vídeo com uma bela escovada da Zoya Deixa aquele like, se inscreva no canal Ativem o sininho porque é vídeo novo que a senhorita Todo santo dia vídeo novinho e fresquinho aqui pra vocês Um ótimo fim de domingo, um ótimo começo de semana E até amanhã, beijo, falou, tchau e foi Filho, o que você achou? Papai é doido né? Gostou? Legal? Divertido? Tá até tonto ele Por aqui ó Ele saiu até tonto Até eu tô tonto Dá tchau filho Dá tchau titia E aí meu amor, você gostou? Olha pra mamãe Gostou cara? Ah ele fecha lá Obrigado tá? Nossa que educação viu? Muito obrigada Tchau Faz um joinha aqui pra mamãe se você gostou Só tchauzinho, tchauzinho E aí papai, suas emoções? Adrenalina hein Acho que eu fui o que mais bati, eu bati em todo mundo Já deixou até o boneco cair Não, o boneco caiu Atrapalhou todo mundo, teve que parar o brinquedo Adrenalina viu? Depois dessa eu preciso me recompor em casa l Atualina 500 500 100 was Obrigado.